Eu não consigo lembrar de outra série onde o quarto filme é o melhor, normalmente quando elas chegam lá pelo quarto, quinto, elas vão perdendo substância e vão ficando até meio toscas, até meio ridículas, perdendo sua identidade, tentando superar o filme anterior, nada disso acontece aqui, aliás, sim, o filme é maior que os outros, mas uau, é o mais satisfatório dos quatro, redundante, talvez longo demais, vamos descobrir, vamos lá? John Wick Chapter 4, ou John Wick Baba Yaga, sério, o título ficou Baba Yaga, eu sei que alguém chama ele de Baba Yaga, mas vocês realmente lembram? Vocês associam John Wick com Baba Yaga? Sério, era isso? Essa é a melhor coisa que vocês puderam fazer? Era muito difícil o capítulo 4, ele dava muito trabalho, as pessoas iam ficar confusas, como assim? Capítulo 4, o que eles querem dizer? John Wick, capítulo 4 Baba Yaga é uma figura muito popular do folclore eslavo, uma bruxa velha que vive na floresta e atrai pessoas para matar e se alimentar de sua carne. Costuma ser associada também à figura do bicho papão. John Wick é o bicho papão da geral. John Wick, que milagrosamente ainda está vivo, continua sendo caçado por todos os assassinos do planeta, agora com um novo chefão do mal. A história é basicamente a mesma do filme anterior, dá para usar a mesma sinopse para os dois, para quem não conhece os filmes. Ah, é sobre um assassino que estava aposentado, voltou e agora todos os outros assassinos querem matar ele. Tem diferença? O roteiro não é a melhor coisa desse filme, ele é um pouco embaralhado e cheio de soluções, porque sim. Alguns diálogos não têm a mesma elegância do resto do filme, alguns monólogos, algumas metáforas até meio bregas. E John Wick é sobre elegância, aqueles figurinos impecáveis, a ambientação, cores neon, aquela coisa transparente, lustrosa, tudo limpo, tudo perfeito, tudo arrumadinho. Então, o diálogo precisa acompanhar. E eu não achei ruim, aliás, eu também não achei o roteiro ruim, só não é a melhor coisa do filme. É operante para os poucos respiros que o filme te dá. Por mais que seja espetacular, não pode ser ação o tempo inteiro, e esse filme bem que tenta, mas é preciso aqueles momentos onde personagens conversam, onde a trama efetivamente vai para frente. John Wick sempre teve personagens secundários muito estilosos, e aqui não é diferente. Os arcos secundários são operantes suficientes para me manter minimamente interessado, porque, de fato, eu fui pelas sequências de ação, mas coisas precisam acontecer. Há arcos aqui que falei, tá bom, né? É isso, tá bom, beleza, não, não tá ruim, tá bom, é isso aí, beleza, tá valendo. É legal descobrir um pouco mais sobre esse submundo do crime, essa autora não tem mais nada de submundo. Lembra no primeiro? O primeiro tinha aquela coisa de ser uma associação secreta, e ninguém sabe quem faz parte, não sei o quê. No dois, eles avacalharam e já não tem mais nada de secreto, todo mundo faz parte, todo mundo sabendo. O três, então, nem se fala, então agora esse elemento de, uh, será que ele faz parte, já acabou. Mas a gente aprende um pouco mais sobre como funciona e também o potencial futuro, né? Eles podem perfeitamente fazer mais um, parece que vai ter série de TV, então, assim, material tem para continuar. Ah, não sei nem se deveria, porque o quarto filme é tão bom, se eles fechassem aqui, eles teriam uma série de quatro filmes realmente memorável e, em termos de ação, sem igual. Já que eu tô falando de ação, são essas sequências que movimentam a narrativa, é o que o filme tem de melhor. Esses momentos mais tranquilos, né, mais pra respirar que eu falei, são quase apenas um pretexto entre uma sequência de ação e outra. Duas horas, quase três horas disso. E eu não quero, eu não quero ser o cara chato que fala que o filme é longo demais, porque é subjetivo. Tem filmes de três horas e quinze que passam numa boa, tem filme de duas horas e quarenta que fica insuportável. Depende de como o filme preenche essas três horas. Eu tava pensando aqui, tá, as sequências de ação são sensacionais. Eu vou chegar nelas mais especificamente quando eu falar da direção, mas na hora que ele mata 27 carinhas, ele tivesse matado 19, teria feito muita diferença? Ou um ou outro, sabe, dava pra podar, não adianta, dava pra podar 20 minutos, sim. A direção é mais uma vez do Chad Stelsky, ele fez dos outros três times, não poderia ser outra pessoa. Uma das coisas que dá essa consistência a esse, como eu vou chamar agora, não é trilogia, é uma franquia a essa altura, né. Essa série é o fato de não ter mudado de diretor, então ele sabe exatamente como esse universo funciona e eu acho, aí é palpite meu. Não tenho certeza se o quarto filme tava nos planos, mas eu acho que ele tinha um monte de ideias pra sequências de ação e simplesmente não usou todas. Ele usou algumas com o primeiro filme, guardou porque sabia que eram boas, porque precisava de mais um e depois guardou e foi guardando. Então não é possível que ele consiga se superar desse jeito. Depois do último, depois que eles fizeram com as facas e com os cachorros, eu falei, não tem como melhorar isso. E tem, e não parece assim, é um pouco de mais do mesmo, mas um mais do mesmo ainda diferente. Mas tipo, uau, eu sabia que ia ser espetacular, mas eu não sabia que ia ser assim. Nesse sentido, reclamar que eles estão fazendo John Wickes demais, como por exemplo aconteceu com Velozes e Furiosos, eu acho que não faz sentido, porque esse grau de ação em filmes hollywoodianos não tem o outro e outros iguais. Então quatro filmes acaba sendo pouco, porque você não tem como achar isso em outros lugares. Eu tô preocupado com a franquia do James Bond, quando se reinventar, ou muitas outras como vão fazer pra competir. A única outra que chega perto por motivos diferentes é Missão Impossível, porque a cada novo filme o Tom Cruise faz uma maluquice maior. Mas caramba, eu tô me segurando pra não dar spoiler, porque eu quero que, eu não quero nem descrever assim, ah, tem uma hora que ele pega uma coisa e joga, porque aí você já vai tá, uh, será que essa é a hora que ele falou? Não, vá cego, se bobear, não veja nem trailer e deguste. É muito bom. A cinematografia lustrosa e vibrante desenha toda a elegância e sofisticação de um mundo onde a violência e a arte se complementam. É um caos meticulosamente calculado, envolto em ambientações limpas e vistosas. Boa cinematografia não é só cena bonita, cenário bonito, mas o uau, além das lentes e das composições servirem essa estética elegante, pomposa, o filme, quando ele vai pra uma cidade assim, ah, ele tá em Paris, então vamos mostrar Paris, e aí é a Paris mais linda que você viu na sua vida. O Keanu Reeves continua se jogando no personagem, o medo era que a essa altura ele entrasse no piloto automático, mas acho que não dá, né, fazer um John Wick assim, por fazer, como foi o Matrix 4, por exemplo, aqui, já que vai fazer, vai fazer direito. Eu não sei nem como ele consegue, porque ele já deve ter o quê? 60 anos e ele vai mesmo. Há uma movimentação de câmera quando ela vai de um ambiente pra outro e de outro pra outro, começa a ficar um pouco cansativo. Esse filme definitivamente não é pra todo mundo, eu diria que se você não viu os outros três, mas gosta de filmes de ação, pelo menos veja o resumão no YouTube, sei lá, John Wick 1, 2, 3, explicado em 10 minutos, pra ter uma ideia de onde você tá se metendo. Se você viu o terceiro, ou qualquer um e gostou, não tem como não gostar desse, porque ele faz tudo que o terceiro fez um pouquinho melhor. Agora, se você tá nem aí pra John Wick, alguém que você conhece te chamou, ah, vamos ver, tá, ó, pense bem, porque é um filme longo, é muita ação. Então, se você fica entediado ou entediada com ação, sabe, fala assim, ah, é só isso, filme de bolinha, né, pul, 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 explosão, explosão, grrr. Se você tem um pouco de preguiça, John Wick não vai ser pra você, ele não vai te converter, por mais espetaculares que sejam as sequências de ação. O Bill Skarsgård tá sensacional aqui, eu acho que ele é o meu vilão preferido da série. Ele ainda não entrou naquela coisa Christoph Waltz de só fazer vilões, ele ainda tá no começo, entre aspas, da carreira, então ele ainda tá com esse frescor. Ele tem um estranhamento, né, ele tem uma petulância, e sabendo que é esse ator, você sempre fica, hum, você vai fazer uma coisa estranha e tal, e ele é sinistro. O Donnie Yen é outro que rouba as cenas e é o personagem mais cool do filme, e é basicamente o que você imagina vendo o trailer, ou vendo alguma imagem dele, é o Donnie Yen que luta pra caramba e tal, e tem todo o fato do personagem ser cego, ou então isso deixa nas sequências de ação ainda mais inventivas envolvendo ele. O Lawrence Fishburne tá melhor aqui do que no filme anterior, ele não tá muito no filme não, mas o roteiro dá uma ajudada. O Ian McShane continua bem a essa altura, o personagem já tá super natural pra ele, e é bem legal ver a dinâmica complicada que ele tem. O personagem como protagonista, com o John Wick, é o último filme do Lance Reddick, que morreu há algumas semanas, e é muito triste, o personagem sempre funcionou, ele dá o John Wick em alguns momentos onde tudo ao redor tá naquele caos, e a dinâmica dos dois é como nenhuma outra, e dá esses momentos mais, né, e as trocas dele são boas. O Shamir Anderson faz um dos personagens mais legais, pau a pau com o Donnie Yen pra saber quem é mais cool, ele tem uma coisa, uuuh, né, qual será desse cara? Tem um cachorro, o cachorro é sensacional no terceiro, já tinha umas cenas muito legais de cachorro aqui, eles tinham que ter uma categoria nova, né, melhor ataque canino. O Scott Adkins não tem a mesma sutileza de outros personagens, não sei nem se sutileza é a palavra certa, mas ele é um pouco caricato, só que a cena dele termina bem melhor do que começa. O final é maravilhoso, eu achava que não dava pra superar o final do John Wick 2, em relação à ideia de puxar o gancho para um terceiro filme, eu acho que o final do 1 não mata de amor, o final do 2 é perfeito nesse sentido, eu não lembro de ter sentido tanta vontade de ver uma continuação, eu preciso ver John Wick 3, porque todo mundo quer pegar esse homem. Já o final de John Wick 3, o final aqui, o John Wick 4 não tem um roteiro perfeito, poderia ter uma personagem feminina com um pouquinho mais de destaque, um pouquinho mais de relevância. Mas eu tô procurando problemas com uma pinça, tá, pessoal? Porque eu sou chato, porque a gente ainda tá em março, então é claro que isso vai mudar, mas é o melhor filme do ano até aqui. Nota 9. Novão, redondo, sólido, 9. O Alô da Veio Super Mega Especial vai para os membros Fernando Rocha, Léo Silva, Lícia De Paula, Michele Lopes e Marcos Cardoso. Beijos e abraços, vocês são sensacionais, a contribuição de vocês está permitindo que o canal continue funcionando. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no canal. E agora também existe a possibilidade de ativar a opção Seja Membro, onde você ganha mimos, lives exclusivas, emojis, selos. São várias categorias que permitem que você ajude o canal a continuar funcionando, agora em 4K e com editor profissional. Só levou 10 anos, mas eu acho que chegou a hora de melhorar os aspectos técnicos do canal, né, pessoal? Tchau, tchau.